Bem-vindos ao News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista editor e vocês estão ouvindo The Best Is Yet To Come da trilha sonora oficial de Metal Gear Solid. Nós faremos um especial musical hoje de músicas de ação e músicas épicas em videogames. Na próxima semana a gente volta com mais novidades e entrevistas, porque esse programa aqui tem uma programação múltipla. Sobe um pouquinho o som, Gabriel. E eu estou com a minha correspondente de Curitiba, Monique Alves, tudo bem? E aí, Pedro, beleza? Beleza. Nós vamos falar aqui as principais novidades. Vamos falar um pouquinho de música, Monique? Bora, é um prazer falar de música de games. Vamos lá, então. Tem uma novidade aqui que você mandou no e-mail anexa, que é sobre o Nintendo Direct. Vamos começar por ela? É, teve muito anúncio no Nintendo Direct, né? A Switch está ganhando vários títulos aí. Pois é. Também temos outras novidades aqui. Aqui o Byte adquire os direitos da franquia Vassara. A gente vai explicar direitinho pra vocês. E eu fiz uma entrevista super bacana com as meninas do Game Jam das Minas, que ocorreu aí entre o finalzinho aqui de fevereiro e esse mês de março. E também vamos falar um pouquinho do jogo brasileiro premiado Until Dead, que estará gratuito para celulares. Está gratuito, na verdade, desde o dia 6 de março. Vamos ouvir só um pouquinho mais da música, e aí a Monique vai falar da novidade do Nintendo Direct. Vamos lá. O que é o que é o que é o que é 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 que Monique, vamos lá. Quais jogos foram anunciados nesse Nintendo Direct, além do Super Smash Bros? Além do Super Smash Bros? Gente, é o seguinte, o Switch tá ganhando vários títulos aí, na verdade são títulos que já são de outras plataformas, né? São títulos meio requentados aí, mas tem várias coisas inéditas também, né Pedro? Primeiro a gente vai falar do que é requentado que é o Okami, por exemplo versão HD de Okami depois ele ser relançado pro Playstation 4 e pro Xbox One em dezembro do ano passado ele vai chegar agora também pro Switch e além do Okami a gente tem o Dark Souls remastered que já tinha anunciado e agora ele vai ganhar um Amiibo um Amiibo do Solera Pastora maravilhoso eu já tô morrendo com esse Amiibo eu já quero muito já quero maravilhosamente muito e vai ter um beta de testes de network também eles vão fazer um beta aí pra testar as redes do Dark Souls que legal e é muito bacana, né a gente fala sempre dos Amiibos como se fossem bonequinhos fofos bonequinhos que tem participação nos jogos na Nintendo agora a gente vai ter um Amiibo obscuro um Amiibo Dark, né agora só falta colocar no Smash Bros também o Solera, hein nossa ia ser foda, hein muito bom bom é isso aí além disso ainda tem mais três títulos que estão sendo requentados aí pro Switch mas que tá deixando a galera muito feliz que é o Captain Toad que era de 3DS né o Captain Toad Treasure Tracker tem o Undertale também que vai chegar pro Switch em breve desculpa fala não e outro agora esse sim esse não vai ir só pro Switch não essa é a novidade Crash Bandicoot Insane Reload deixou de ser exclusivo da Sony a Nintendo tá pegando todos os mascotes né gente que negócio é esse será que vai ter Crash no Smash Bros olha não fala que aparece hein tô pensando hein sobe essa música Gabriel que essa música é muito boa então é isso gente teremos Crash no Nintendo Switch tem mais jogo Monique? tem tem mais dois jogos requentados aí pro Switch o Little Nightmares que vai sair uma edição completa que já inclui todas as DLCs e vai ter uma versão do Pac-Man usando o Amiibo do Pac-Man você desbloqueia a carinha do Pac-Man no personagem do Little Nightmares e o South Park a fenda que abunda a força a fenda que abunda a força é um nome fantástico né gente pois é pois é e ele vai chegar pro Switch também ele vai deixar de ser um jogo de consoles domésticos para o console híbrido da Nintendo é isso aí você vai literalmente poder jogar esse jogo maravilhoso no banheiro enquanto espera ou no escritório do odontologista tem tudo a ver usar no banheiro esse jogo né realmente ele é meio escatológico digamos assim então essas aí tem mais novidades Monique aí claro teve Super Smash Bros com aquele teaserzinho no finalzinho né isso teve um teaser do Super Smash Bros e o 3DS também teve algumas coisas anunciadas para ele que são o Wario Ware Gold o Dylan's Dead Hit Breakers Mario e Luigi Bowser's Inside Story mais Bowser Jr's Journey Luigi's Mansion Remake e as novidades aí pro Switch que tem também o Sushi Striker que é um jogo novo onde você faz sushi tipo overcooked sabe sim só que com sushi muito bom isso só que você vai fazer sushi e ele tem até modo multiplayer online eles anunciaram também a versão a edição de colecionador de Octopath Traveler e o joguinho Travis Strikes Again No More Heroes que interessante né uma variedade grande parece que o Switch vai ser o grande console da Nintendo com provavelmente aí um dos maiores portfólios que um aparelho da Nintendo já chegou em sua vida né vida útil com certeza tá ganhando muita coisa e tá deixando de ser um console pra criança porque pô tá ganhando um Dark Souls né tá ganhando um Dark Souls tá ganhando um Little Nightmares tá ganhando um Undertale Undertale não é um definitivamente um jogo pra criança então realmente é um console que tá se abrindo cada vez mais e conquistando corações e mentes neste comecinho do ano comecinho do ano que começou com Monster Hunter dominando as vendas mas a Nintendo promete muito né Monique será que sai pro Switch também o Monster Hunter eu acho que sim depois vamos perguntar pras nossas fontes da Capcom vamos saber aí o que tá rolando por lá Capcom manda pra gente uma exclusiva aí vai manda aí Fabão um abraço sobe o som Gabriel a outra notícia que nós temos aqui aqui o Byte pra quem não conhece é a mesma desenvolvedora do jogo 99 vidas adquiriu os direitos da franquia Vassara que é um shoot'n up desenvolvido pela Visco Corporation para arcades e tá chegando para PC e consoles em 2019 aqui o Byte tem o prazer de anunciar os direitos desse jogo que será exclusivamente para fliperamas e ele terá aí duas versões originais de Vassara que também chegarão para PCs e consoles em 2019 no ano que vem o teaser está lá no site Drops de Jogos parceiro da Rádio Geek e do programa News Games a história de Vassara é ambientada no ano 1600 AD na verdade que é ano domine do latim ano do senhor e o atual governador do Japão Hideyoshi Hashiba morreu e o protagonista protagonista não personagem Ieyasu Tokugawa está planejando assumir o controle três protagonistas estão lutando com todas as suas forças para evitar que Tokugawa execute os seus planos mas a batalha não será vencida tão facilmente é um game tradicionalmente oriental que traz um sistema de dois botões para atacar e o ataque primário consiste em pressionar rapidamente o botão de tiro normal que disparará balas regulares cada personagem também tem um ataque de corpo melee que pode ser usado segurando o botão de tiro o ataque corpo a corpo só não causa grandes danos aos inimigos mas também desviará todos os tiros que estiverem a caminho o segundo botão é usado para lançar bombas e aí tem um terceiro método de ataque que usa barra vassara a barra de especial que é usada segurando por alguns segundos o botão de ataque primário o ataque vassara é uma versão maior do ataque corpo a corpo que causa grandes danos aos inimigos é um jogo aí realmente muito simples mas internacional que vai ser reproduzido aqui no Brasil por uma empresa brasileira o que é sempre uma ótima notícia que não só o Brasil está produzindo jogos mas está licenciando grandes nomes nomes inclusive do oriente sobe o som Gabriel monique opa se você tivesse a possibilidade de criar um game como seria o seu jogo pessoal ah eu queria trabalhar no Resident Evil né Pedro mas como você criaria o seu Resident Evil ah eu traria de volta a dupla Crazy Jill num jogo num jogo futuro eu traria o T-Virus de volta a Umbrella maligna de novo ela faria o remake do Resident Evil 1 pra Gamecube que já foi lançado o remake do remake do remake né não mas legal remake do remaster do remake exatamente mas você faria uma coisa você acha que a mansão é o melhor cenário não a gente poderia fazer de repente num outro cenário mais ou menos o que seria o Resident Evil 4 antes de ser cancelada aquelas versões que inclusive uma virou Devil May Cry né é verdade então eu faria alguma coisa relacionada a isso assim eles entrando na mansão do Spencer algo que eles fizeram no Resident Evil 5 Lost in Nightmares né que foi o DLC Lost in Nightmares eu faria alguma coisa parecida com isso assim mas eu traria de volta esses elementos clássicos olha aí a Monique é classiqueira na veia e aconteceu você gosta do fato de existir em game jam Monique você conhece um pouco? não conheço Pedro eu nunca nunca fui numa numa game jam nunca e o que você acha do fato das mulheres desenvolverem jogos hoje? ah eu acho incrível eu acho que jogo não é só pra homem né nunca foi nunca foi e nunca será né nunca será exatamente seus machistas do caralho é isso aí é tipo ninguém faz desculpa o palavreado mas ninguém faz jogo com o pênis é meninos não é verdade Pedro exatamente eu endosso inclusive faço uma campanha para que mais mulheres desenvolvam por quê? porque eu tô fazendo essas perguntas porque a notícia que eu trago aqui é uma entrevista que eu fiz sobre o game jam das minas que ocorreu entre fevereiro e março desse ano e foi uma maratona muito legal porque botou a mulherada realmente pra trabalhar e desenvolver jogos então acho que é uma notícia que a Monique ia gostar de saber né com certeza eu fico muito feliz em saber que tem mulheres desenvolvendo jogos inclusive jogos incríveis exatamente as meninas elas se organizaram teve aí uma organização na verdade do Porto Digital de Recife uma game jam presencial e a gente conversou aqui no News Games infelizmente eu não tenho áudio porque eu conversei com ela só por e-mail mas a Tatiane Calisto fez uma oficina de Unity conversou com a gente a gente conversou também com a Catarina Macena que foi justamente a pessoa que entrou em contato conosco porque a gente fez a divulgação sobre a game jam e ela ela veio com uma vontade enfim pessoal de ter um espaço em que as meninas pudessem se expressar e criar os seus próprios games o projeto saiu do papel graças ao Porto Digital que investiu na iniciativa criativa botou dinheiro botou galera pra interagir e premiar também as melhores produções num jogo desenvolvido no caso a maratona em si durou entre os dias 2 e 4 de março que as meninas colocaram a mão na massa e aí tá tendo agora a fase de discussões dos games que começou aí no dia 10 de trocas de experiências mesmo da Jans as Jans não trazem um vencedor mas são eventos fundamentais de vitrine dos desenvolvedores eles conseguem mostrar o que eles andam fazendo e isso é sempre bacana porque aí as pessoas podem acompanhar o que tá acontecendo na cena brasileira a Catarina conversou com a gente junto com a Camila dos Anjos que também foi uma especialista em 2D dentro da Game Jam e elas ofereceram uma oficina de Unity sabe o que é Unity Monique? sim, sim é uma ferramenta para desenvolvimento de jogos exatamente é uma engine que tá cada vez mais popular que inclusive ela desenvolve para Nintendo Switch desenvolve para todos os consoles e ela é extremamente versátil e barata para os desenvolvedores entrarem nesse universo então além da moçada entrar na maratona criando o seu jogo elas ainda tiveram aulas para refinar os conhecimentos e desenvolver no Porto Digital de Recife a Catarina também explicou que os homens se quiserem ajudar as mulheres nesse cenário tem que abrir espaço ouvir com respeito e não menosprezar a capacidade profissional e emocional da coleguinha de trabalho só porque ela é mulher falando simples e na prática ela explicou para mim a gente ainda vê mulher tendo que ralar o dobro que caras para provar que é competente nesse mercado ou seja é uma realidade muito machista que ainda existe no nosso mercado desenvolvedor de jogos ela falou também um pouquinho de todas as meninas envolvidas vou dar aqui alguns nomes a Clara Vasconcelos a própria Tatiana Calisto que eu falei que trouxe a oficina de Unity a Camila dos Anjos a Jéssica Bastos a Erika Ferreira a Erika Ferrer Paula Paiton Alessandra Ferreira Jaqueline Alves Bruno Oliveira Carol Azevedo Talita Oliveira Camila Perazo a Mora Bethany que é uma das maiores desenvolvedores de games aqui de São Paulo a Camila Velar a Drusilla Holanda Gromberg a Elane Neves e a Ramony Evans todas elas contribuíram para as mulheres desenvolverem sendo que a Game Jam da Porto Mídia do Porto Digital de Recife teve 199 inscritos ou seja 200 pessoas num evento exclusivamente feminino é muito legal saber disso né e outra a gente teve aí semana passada o Dia Internacional da Mulher exatamente então foi bem perto a data né tem tudo a ver exatamente e mesmo se não tivesse Dia Internacional da Mulher é sempre importante fomentar isso mas é importante esse dia tão simbólico para a gente esse dia de luta tão simbólico isso é verdade é muito importante é muito legal né Monique você queria falar um pouquinho mais sobre o Dia Internacional da Mulher não assim a gente falou naquela entrevista com a Julia Renni a gente falou bastante sobre isso sobre o lugar das mulheres né infelizmente até hoje a gente escuta coisas do tipo ah isso não é para mulher videogame não é coisa de mulher mulher gosta de whatsapp mulher gosta de joguinho de celular e mesmo que gostasse de jogo de celular gente é jogo do mesmo jeito entendeu qual é o problema eu não sei qual que é a discriminação com jogo de celular Pedro eu realmente não entendo que é um jogo super legal jogo de plataforma são jogos que entretenem do mesmo jeito o jogo não é um objeto de entretenimento então pronto as pessoas criam um celema que sinceramente não dá para entender e é muito daquela cultura do nerdão mesmo de casa o cara fica trancado e acha que a vida é só aquilo mas ele bem que quer uma namorada que joga em videogame exatamente uma namorada que joga em videogame e que não desafia a autoridade dele porque ele é a sumidade do conhecimento gamer ela tem que jogar videogame mas ela não pode ser melhor do que ele não mesmo não pode ganhar não pode saber mais não pode organizar um evento contra as minas né ele não quer uma namorada que joga em videogame ele quer uma boneca inflável Monique exatamente então é isso gente teve essa game dia muito legal a entrevista completa você pode conferir lá no Drops de Jogos na sessão Indy a gente tem aí uma entrevista completa lembrando também para os ouvintes que eu botei na verdade uma postagem no Facebook quem quiser participar do Anime Night a gente está com 10 pares de ingressos o primeiro que falar que quer e mandar uma mensagem no WhatsApp da Rádio Geek DDD 11973136617 ganha um par de ingressos para esse evento que vai acontecer no dia 20 numa terça-feira que eu não vou participar porque eu vou estar aqui com a Monique mas o Caio Catarina vai estar lá me representando e vocês vão poder assistir filme de graça se quiser saber mais detalhes vá nas nossas reprises e ouça o Anime Station sobe o som Gabriel a última notícia que eu tenho aqui antes da gente entrar no nosso programa musical músicas de ação e músicas épicas de games o jogo brasileiro premiado Until Dawn está gratuito Until Dead Until Dead eu estou falando Until Dawn desde o começo do programa que é um jogaço que é um jogaço inclusive Until Dead jogo brasileiro produzido pela Monomito Game Studio chegou para Android no dia 6 de março a Monomito para quem não sabe é uma desenvolvedora de Campo Grande Mato Grosso do Sul e o jogo está disponível gratuitamente para dispositivos móveis do sistema Android nesse dia desde o dia 6 de março a dica do próprio estúdio que eles disseram na página do Facebook é a oportunidade de jogar aventura de survival horror baseada nas histórias clássicas de zumbi com estética no ar o game foi vencedor do Indie Prize programa de bolsas de desenvolvimento independente de Seattle com o melhor projeto para mobiles de 2017 Until Dead não Until Dawn chegou a ser disponibilizado anteriormente em dezembro passado na versão Early Access agora o estúdio promete a versão completa do jogo para o público para mais informações de download acesse dropsdejogos.com.br você está curiosa para jogar esse jogo Monique? posso fazer uma pergunta? Oi se eu jogar esse jogo eu vou ser considerada uma gamer? para os machistas de plantão? você tem a maior comunidade residentiva do Brasil eu sou um novato perto de você galera eu me interessei pelo jogo muito bom muito bom e vai estar disponível aí para celular ou seja é o joguinho que está junto com Tetris e Candy Crush de graça hein gente de graça de graça vai jogar e larga de frescura para de falar de true gamer esse papo me dá um brulho estômago é que não tem troféu conquista é não tem as as chatices do console né ganhou troféuzinho porque você existe seu babaca vamos falar então um pouco de música vamos dar uma suavizada nesse programa altamente noticioso sobe o som Gabriel Monique Alves Monique Alves fizemos aí uma seleçãozinha de músicas e eu coloquei aqui no roteirinho que Resident Evil 3 Nemesis Ending Team é a música que vai ser usada para abrir esses blocos musicais que a gente vai falar um pouquinho das impressões por que você escolhe essa música? então Pedro eu acho essa música uma das melhores músicas de encerramento de Resident Evil ela apesar de você estar vendo a explosão da cidade ela é uma música muito feliz né então ela ela contrasta um pouco ali com tudo que você viu todos os horrores que você viu em Rock City né e ela é lindíssima né eu gosto muito dela eu acho que é uma das melhores músicas de encerramento e é por isso que eu escolhi que legal e é uma música que apesar da grande ironia ela é uma música bonita né inclusive se você somar com o que aconteceu no Resident 2 né também foi outra desgraceira tem muitas versões de piano dela que os fãs fazem né então essa música acaba se tornando muito especial muitos fãs fazem a sua própria versão dessa música que legal inclusive a gente lançou em 2011 com parceria com a cantora sueca Aya Fortuna a gente lançou o Try Beauty álbum de Resident Evil tinha pra download no antigo site é e tinha uma versão cantada por ela dessa música ela colocou uma letra em cima da música ficou muito legal ficou muito bonito nós lançamos em parceria você conseguiu isso? sim e a Capon divulgou ainda nossa que doideira gente a Monique é foi show foi quando esse ano foi quando que aconteceu isso qual ano? foi em 2011 nossa que legal nossa já faz sete anos pois é e a gente já tá pensando a gente vem pensando no volume 2 mas acabou nunca saindo por conflitos de agenda da Aya mesmo que ela canta super bem né é uma cantora sueca e o primeiro álbum é incrível agora a gente tá trabalhando numa versão nova do site e aí dependendo a gente coloca pra download de novo lá né porque é um trabalho incrível que a Aya fez a gente fez o encarte a gente trabalhou na parte de divulgação com ela na parte de produção do álbum e ficou incrível as letras que ela fez ficaram incríveis com toda a essência de Resident Evil é muito bacana ver que a gente consegue interferir num fenômeno mundial né em cima disso mas enfim e legal que você trouxe essa música que tem tanta história relacionada a você mesma né com certeza né essa música é muito especial pra mim e eu gosto muito dela me lembra tempos mais fáceis da adolescência por exemplo me traz recordações incríveis eu acho que essas músicas de jogos clássicos sempre trazem aquela recordação pra gente né ainda mais que Resident Evil 3 foi lançado no dia do meu aniversário ah que legal sim eu faço aniversário junto com Resident Evil 3 ou seja maníacos pro Resident Evil não esqueçam quando forem comemorar mais um aniversário de Resident Evil 3 de dar parabéns para Monique sempre porque ela faz aniversário com um jogo que tá nos corações de todos os fãs sim parabéns para mim a gente também vai falar de outras duas músicas que são muito significativas pra mim eu que sempre gostei de jogos de tiro principalmente na geração Playstation dando aqui o meu toque de machinho alfa chato pra caramba mas eu gostava muito de Siphon Filter que é um jogo de espionagem mais de ação na verdade com mira automática que eu adorava o ritmo do jogo ele sempre foi meio frenético e eu vou tocar em um clássico também que é Doomsgate que é do clássico Doom é um remake feito pro Andrew Hulchult que é do Brutal Doom que é um mod que saiu antes do último Doom lançado e é um rock and roll metal aí basicão pra todo mundo relembrar de quanto Doom é um jogo de tiro da hora o Gabriel tá fazendo sim com a cabeça quer falar Gabriel? Doom Quake e Duke Nukem e Duke Nukem Duke Nukem não pode faltar né Antistar de Duke Nukem é isso aí e com esse trocadilho terrível nós vamos ouvir as músicas antes de entrar no segundo intervalo que a gente vai falar mais músicas épicas e mais músicas de ação você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark isso mesmo e dá pra assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil qual personagem geek você levaria pra pegar um Cineminha e por quê? responda essa pergunta pelo WhatsApp da Rádio Geek 11973136617 Qual personagem geek você levaria para pegar um Cineminha Toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as duas frases mais criativas Resultados sempre às sextas-feiras quatro e meia da tarde no programa Tarde Geek Participe É mais que cinema é Cinemark Os convites tem validade até dia 31 de dezembro de 2018 Já acessou o nosso site? www.radioguikbr.com.br Você está na Rádio Geek Não desliga não viu meu Voltamos aí de um bloco musical nesse programa musical falando de músicas de ação Tocamos aí o tema de Doom Siphon Filter e Resident Evil 3 Nemesis a canção final que a Monique influiu internacionalmente e trouxe uma intérprete de fora do Brasil para lançar um trabalho autoral né Monique? Pô, devia ter colocado a versão dela agora me arrependi nem pensei na hora Faz o seguinte me manda nos messengers da vida aqui que eu mando para o nosso produtor e a gente toca como brindezinho antes de fechar o programa pode ser? Tá, eu vou pegar aqui o link então Beleza, então A gente vai falar de mais músicas enquanto a Monique pega o link lá eu peguei uma música de um jogo que eu não gosto tanto mas eu acho que ele é um marco porque é um jogo que vendeu absurdamente que é o Call of Duty Modern Warfare 3 que eu considero uma música muito épica eu ia pegar dos Call of Duty que falam de Segunda Guerra Mundial mas eu acho que essa música simboliza muito mais aí os jogos de ação os jogos de tiro que fazem um tremendo sucesso Call of Duty é uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos inclusive para quem acompanha o mercado e a outra música que assim como a música que abriu esse programa que era enfim The Best Yet To Come do Metal Gear Solid que foi lançado em 98 aliás faremos um especial sobre ele este ano ainda estou esperando o dia propício para isso mas eu selecionei também a música Wait To Fall que toca nos créditos de Metal Gear Solid 3 que é o meu Metal Gear favorito e fala muito da relação entre irmãos entre pai e filho é uma música que me transmite sentimentos muito bons da minha adolescência é uma música que me formou muito não é uma música do Harry Gregson Williams que é o compositor oficial dos jogos do Hideo Kojima a partir do Metal Gear Solid 2 mas é uma música que me transmite enfim muito sentimento então eu selecionei essas duas para vocês ouvirem agora nesse próximo bloco musical Monique quer falar das suas? Bora bora lá você selecionou aqui a Save Room do Resident 2 e a Main Hall Team do Resident 1 por que você escolheu essas músicas? porque eu sou muito nostálgica Pedro porque eu jogo esses jogos todo dia jogo todas as lives e é isso aí olha só ontem mesmo eu fiz live de Resident Evil 2 e hoje eu vou fazer um remake ou seja amigos acompanha a Monique em todos os canais para vocês verem ela jogando e detonando esses jogos porque ela conhece como ninguém todos os puzzles né Monique? com certeza eu acho que a Save Room do Resident Evil 2 ela é a melhor música de Save Room de Resident Evil é a que eu mais gosto e ela me traz tempos que nem eu falei me lembra de tempos mais fáceis da adolescência pré-adolescência e tudo mais quando eu jogava Resident Evil 2 né então ela é muito nostálgica para mim e o tema do main hall do hall principal da mansão do Resident Evil 1 é a mansão né Pedro é muito icônica essa música e também me lembra de quando eu jogava na sala da minha casa esperava meu pai dormir para poder colocar o Resident Evil lá depois da novela e jogar até a hora de dormir porque no outro dia eu tinha que ir para o colégio né tem que estudar Monique Alves não é para ficar jogando videogame não isso aí gente não abandonem os estudos para jogar videogame não façam o que eu fiz que hoje eu sou um streamer não façam o que eu fiz eu tenho uma coisa para te falar que é o seguinte eu dei uma palestra recentemente no Sesc e estava lotado de molecada e aí eu nem era youtuber mas ela falava de jornalismo de jogos aí a galera quis ir lá porque eles confundiram com o YouTube e cara todo mundo quer ser streamer YouTube Monique todo mundo quer ser você velho pois é gente não façam isso não façam isso porque vocês vão ficar dependendo de donation vai ficar passando fome de financiamento coletivo os únicos streamers são aqueles que tipo a quanto você tem mil e quinhentas pessoas te assistindo sei lá você tem um canal com um milhão de inscritos ainda vai só que gente para chegar nisso é tipo você tem que nascer com o bumbum virado para a lua exatamente e isso é muito difícil tipo é um em um milhão que vai conseguir isso e olhe lá ainda ou seja meus amigos nada se consegue com dinheiro fácil é muito trabalho duro até para quem quer fazer conteúdo na internet que todo mundo acha que é fácil né você pode começar como um hobby se virar virou parabéns se não meu amigo é muito difícil virar eu para mim por exemplo o youtube tem caído cada vez mais as visualizações porque ele não entrega porque ele não liga para canais de games isso é complicado isso é muito complicado Pedro o canal está crescendo mas o número de visualizações e de pessoas assistindo não cresce porque o youtube não colabora o youtube canais de games para o youtube não são rentáveis eles não se importam com o canal de games esse é o grande problema é eles acham por exemplo que vocês são um monte de obra fácil né tipo ah não vão remunerar esse cara porque tem zilhões iguais a ele e é isso aí e aí diminui alcance diminui tudo né exatamente eles criaram o youtube gaming como uma forma de falar assim olha tá vendo esses gamers aqui vamos deixar eles encostados dentro de uma sala e o resto a gente comemora no resto da casa nos outros cômodos entendeu tipo literalmente segregou vocês dos outros produtores de conteúdo né só pra gente não perder a hora e a gente vai tocar também a outra música que a Monique me mandou então Gabriel presta atenção Gabriel pazoto toque aí o segundo bloco lembrando sempre vocês estão na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem estamos com um programa especial de ação mas as músicas são todas sentimentais tá todo mundo chorando aqui no backstage né Monique tava pensando nisso agora há pouco só traz música deprimente mas é eu vou fazer uma intervenção muito rápida porque o programa tá praticamente acabado mas a Monique mandou aqui a versão de Biohazard de Aya Fortuna quer falar rapidinho sobre ela Monique então a versão que a gente fez foi em parceria com a cantora Aya Fortuna que é uma cantora sueca e a gente fez um Try Beauty Album onde ela colocou letra em várias músicas de Resident Evil foi lançada em 2011 pelo nosso site foi uma época muito legal então é super legal vocês vão ouvir essa música cantada com letra inédita que a Monique lançou com exclusividade lá no Resident Evil Database e depois teremos The Phantom Pain a trilha sonora a trilha título de Metal Gear Solid 5 vamos encerrando então Monique bora vamos encerrar gente quero agradecer aos trabalhos técnicos de Gabriel Pazotto curtam a música de Aya Fortuna e Metal Gear pra encerrar esse especial de jogos de ação jogos épicos vamos fazer mais especiais musicais assim um abraço Monique um abraço aos ouvintes abraço galera tchau fui